Hoje o pai vai contar pra vocês todos os segredos do Garden of Bambam Sim, e com isso está vindo um novo capítulo 3 E além disso, também temos um novo monstro Já mostrando o seu corpo inteiro E o seu novo Jump Scare Então tá esperando o que? Deixa o seu like, se inscreve Que o pai também joga 2.0 Começou, tá pegando fogo Galera, olha só Já temos novas imagens do Garden of Bambam 3 E o começo, pelo jeito, a gente já começa dando a fuga da bambalena Olha ela lá Pula logo, irmão, tá esperando o que? Você vai morrer, rapaz Não Olha, diferente do Garden of Bambam 1 e 2 Não, maluco, pulou atrás Ah, então tá bom, né? Diferente do 1 e do 2, ia falar que a gente não descia Que era uma armadilha, mas ele pulou Ok A gente tem agora um novo puzzle Nossa, dá pra subir em cima do botão Como assim, cara? Eita O que aconteceu? Nossa, travou tudo Ele fez algum bug Ah, ele... Olha isso, galera Parei de amassar A gente aperta com o drone Mas a gente tem que ficar ali Caraca, essa fase vai ser irada Muita gente vai pro lobby Vai falecer Não vai nem saber que tinha que fazer isso Uou Ah, agora eu vi A seta tá mostrando pra baixo É verdade O quê? Mais de um Bambam? Três Bambam, família? Um já... Já bate na gente no capítulo 2 Já dá lá na cabeça Imagina e três Peraí, esse não quer papo, não Eu acho que ele bugou ele Nossa Provavelmente esse vai ser a parte Que a gente vai encontrar as crianças, né? Que é onde o... Fling... O... Fling? Fling, né? É o Fling Tem água ali Então deve ser o mapa do Fling É isso, cara Do nada, mais uma vez Help, socorro Escrito na parede Mais monstros Você tá maluco? Nossa, Bambalena Ela ficou presa Caraca, o chifre dela Não deixa ela passar Ai Tá maluco, velho Mas peraí, Bambus Eu não entendi nada O Bambam não era do bem, gente O que que tá acontecendo? Não esquece, galera Se você gosta de Gartel of Bambam Eu quero saber qual a sua idade Comenta a sua idade Que eu tenho 18 anos, né, galera? Comenta aqui que você vai aparecer Igual essas pessoas que comentaram no outro vídeo Comentou no último vídeo aqui do Pai Também Joga 2.0 Aparece na tela Então comenta aí E, além disso, você vai ganhar coraçãozinho Beleza, galera Agora a gente tem aqui um muito parecido A Cigar do Fulbambam 3 Com o que? Pop Playtime, gente Lembra muito a fábrica do Pop Playtime Olha isso Um Bambam de estátua gigante Mas pera Tem alguma coisa na mão dele Que a gente tem que pegar O que que é aquilo? Ele ficou bugado É, ficou bugado Agora é outro puzzle, guys Um puzzle onde a gente tem que ir rolando essa bola E jogar na cor certa, tá? Jogar no Jumbo Josh Ok, tudo bem Sem problema nenhum Fácil Mas como que você vai voltar lá pra cima? Caraca Não volta mais, cara Já era Vai ter que restartar o game É É óbvio Ficou bugado Será que ele tá mostrando o jogo em progresso? Como ele tá sendo feito? E aí, tipo Eles tão vendo coisas que eles vão ter que corrigir Pode ser, né, galera? Drone tá falhado de novo Alguém arruma esse drone? Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Assiste o vídeo até o final, galera Que vai ter muita coisa legal, tá? Vai ter o novo monstro Vai ter os segredos do 2 Que você pode não ter visto ainda Vou te mostrar tudo Conseguiu pegar Aleluia Sai de pá Que é isso Graças a Deus Pegou a pilha Beleza Beleza Pega essa pilha E dá um fora, rapaz Pra que que a gente vai fazer Com essa pilha no 3? Pra que que serve? Ah, o que que você vai fazer Com essa pilha, rapaz? A outra ainda tá ali preso Ok Dronezinho Dá uma força aqui, dronezinho Nossa, olha onde que o drone tá, rapaz Bate na pilha da mão do cara ali Vai, drone Você consegue O drone tá bugado Não vai, tá vendo, galera? Não vai Uou E que fase irada é essa, guys? Ah, não Aí é a fase do bambam Cara, isso é muito igual ao Pop Playtime Sério, muito igual Tem várias fases Tem vários Jumbo Joshes Agora o drone vai funcionar? Vai empurrar essa bolinha aí? Tá muito devagar esse drone Eu acho que tá estragado Eles devem estar criando o jogo E testando essas coisas, galera É, ele teve que ir lá Dar um empurrinho com a mão Beleza Agora esse vai no Jumbo Joshes Azul Ó, uma dica Seria mais legal Se você colocasse o NabiNabi ali, né? Eu vi muita gente comentando Que o NabiNabi De trás pra frente É bambam É verdade, galera Muito obrigado E a galera também Vota nos jogos Que querem que eu traga Aqui pro canal No nosso grupo do Zap Então Não esquece de entrar No nosso grupo do Zap Vai ficar fixado aqui Nos comentários Pra vocês entrarem Eita Será que vai funcionar? Será que tá funcionando certo Esse jogo? Não, bugou, velho Tá bugado, irmão Esse drone é horrível Estão criando Garden of Bubba 3 já Os caras são muito rápido Também com o sucesso Que foi o 1 O sucesso que foi o 2 Cara, vai ser tipo Velozes e Furiosos Vai ter o 1 10 50 Tá ligado? O jogo é muito bom mesmo E é legal que é cheio de coisa Eu só achei o Garden of Bubba 2 Ele muito longo, né? E tipo, não tem jeito De a gente salvar Da save Então tem que toda hora Zerar de novo Isso é meio complicado Porque leva mais ou menos Uma hora e pouquinho Pra zerar o jogo Beleza Joga outra bola ali No verde Ok Vai cair aí de novo Você vai bugar aí Não vai conseguir sair Ok, ativou o quê? Yeah Ele abriu uma porta secreta No meio, família Fazendo todos os puzzles De toda a sala Abre a porta secreta No meio Tá bugou? Eita, a porta A porta ficou bugada Vamos consertar esses negócios Aí, rapaziada Pelo amor de Deus Vai deixando o seu like, família E se inscrevendo E ativa o sininho Que agora a gente vai mostrar pra vocês O novo monstro Com imagens exclusivas No último vídeo Eu mostrei só ele aparecendo Agora vocês vão ver Ele atacando Como que vai ser Se liga Parece uma cascavel Vi gente comentando Que parecia uma cascavel Exatamente Parece uma cascavel, irmão Uou, beleza A gente pegou as moedas Coloca todas as moedas ali Tá, família? Ó Ok E aí o trem funciona Cara, é muito igual Pop Playtime, né? Eles se basearam em Pop Playtime Em Rainbow Friends Com certeza Pra fazer esse jogo Mas tá muito irado mesmo Ok Ah, meu Deus Essa caixa vai ter uma surpresa Não Cuidado Olha pra frente, rapaz Para de olhar pra baixo Que agonia Cartão vermelho Rosa, show Uou O monstro novo Está ali, galera Nossa Corre, rapaz Corre Não, não, não Vai pegar a gente O monstro novo vai pegar a gente Liga logo Aperta o botão Não Cara Vai ser devorado Acelera O quê? O xerife está no outro trem? Ele é do bem? Uou Ele é do bem, galera Nossa Vocês viram isso? Ela bateu com tudo a cabeça E o xerife chegou pra salvar a gente Obrigado, xerife Você é demais, cara Sério, xerife Você salvou o nosso dia What? Então o Bambam e o xerife vão ser do bem Vocês acreditam nisso? Ele tá falando alguma coisa Cuidado, cara O novo monstro do Gart of Boba Vai aparecer aí, rapaz Essa música de tensão Não me engana, galera Uou Tá muito escuro Não Não abre essa porta Nossa Olha ele desenhado na parede E o que aconteceu? Uma bagunça Nossa Tá uma bagunça total Vários presentes Vários bonecos de Gart of Boba Jogados no chão Nossa, galera Sério Eu tô com muito medo de levar um jumpscare agora Rapaz do céu Olha o cartão do Opila Rapaz do céu Não vou nem olhar, rapaz Não vou nem olhar, rapaziada Não vou nem olhar Não vou nem olhar, rapaziada Não vou nem olhar Eu preciso da sua ajuda Ele achou um papel escrito Seu amigo Não Caraca Vocês viram do nada Apareceu o xerife Provavelmente Acredito que ele ia fechar a porta E também apareceu O olho Do caracol maluco Eita, rapaz Tamo ferrado Mas não acabou por aí não, galera Olha só esse segredo Que talvez você não tenha percebido, tá? No começo do Gart of Bamba 2 Quando você pega o cartão Pega o drone Algo muito Muito doido Acontece Beleza? Se vocês assistiram Outro vídeo Provavelmente vocês já notaram, né? Que no vídeo De segredos Eu contei esse segredo Que é esse vídeo aqui Depois assiste lá Beleza? Mas se liga No vídeo que eu achei As duas fitas secretas Olha, se liga nisso aqui Sério Vocês vão ficar de cara, família Tá vendo que tem um rastro De uma cor de outro monstro Indo pra lá? Não dá pra entender Se é o Nabi Nabi Se é um novo monstro Se é a Calacascavel E olha O Jumbo Josh Some, galera Então Alguém foi salvar ele Quem será que foi salvar ele? Comenta aqui Quem vocês acham Porque essa cor Eu não lembro de nenhum monstro ter Talvez o Nabi Nabi Mas não é exatamente a mesma cor Família Vocês não podem deixar De fazer isso aqui também No Gart of Bamba 2, tá? Porque isso vai Porque isso vai Desbloquear conquistas Secretas Então É importantíssimo Você fazer isso Depois que você pega Tudo secreto As fitas secretas Uma que tem ali na frente Do Nabi Nabi Da caixa do Nabi Nabi Nessa sala que o Nabi Nabi fica Eu falei Tanto o Nabi Nabi Que eu já até me confundi Trava a língua Beleza Você pegou essa fita Você vai voltar, galera Lá pro começo do game Porque algo muito insano acontece Pegou a fitinha, ok Pega a fita Em cima dessa mesa do lado da Máquina fotográfica, tá Aí você faz todo esse puzzlezinho aqui Vamos deixar rápido pra vocês aí Senão vai demorar muito Completou o puzzle, pegou outro cartão Foge do NabiNabi Fugiu do NabiNabi, acelera Ok, vai velocidade Chega aqui em cima E coloca a fita ali na TV Olha só Aqui é um grande spoiler do lugar Tem uma Bambam 3 O Bambam está caído no chão Como ele tivesse tipo Preso, algo assim Não dá pra saber se alguém sequestrou ele Se a própria Bambalena prendeu ele Mas aparece essa fita E não explica nada A outra fita você vai achar exatamente aí no parkour Como vocês estão vendo, você termina o parkour Certo? E vai lá pra cima galera, ali ó Neste canto, na plataforma verde Você pega a fita E faz a mesma coisa Volta lá correndo pra TV Vai pra sala de controle E coloca a outra fita secreta Eu achei duas, tá? Se você achou alguma, comenta aí Olha só Aparece o Bambam De novo Nessas duas fitas Não, esse aqui tá errado Para, para tudo Tá errado Na verdade Na segunda fita Aparece isso Olha galera A ordem ficou trocada Porque na verdade A primeira fita Aparece isto daqui Olha só Mostrando O Jumbo Josh Pequeno E de massinha Então o que indica Que os Garten of Bambams Na verdade Eles são massinhas De modelar E aí Olha o que o médico Vai fazer nele Parece um médico, né? Sei lá O cientista maluco Coloca Um produto No Garten of Bambam Não, no Jumbo Josh Cara E aí Provavelmente É onde ele vira Aquele monstro Gigante Então esses são os conteúdos Que estão dentro Dessas duas fitas Secretas E por esse final Aqui Alguém esperava Se liga nesse final A gente pega aqui O último caso, né? Que fica bem Na saída ali Do parkour E olha galera O que acontece Nesse final Sério É inexplicável Presta atenção Eu nunca vi Isso Em nenhum outro Canal do Youtube Olha o que vai acontecer Beleza A princípio Tudo normal, né? O bolinho Da Bambalena Do Bambam Ali dançando E aí A gente consegue Abrir a porta Vermelha Do Bambam E fazer um bug Se liga nesse bug Galera Olha isso Tá vendo? Enquanto isso O Bambam tá subindo Ó E ele já tá ali Beleza Olha isso O que vai acontecer Nessa hora É insano Ó Daqui a gente Não consegue ir mais Tá? Aqui tipo É um limite Não consegue nem cair Olha só Que o Bambam Vai fazendo isso aqui É insano Galera Ó O bolinho Tá muito bonitinho Muito bonitinho Tá uma beleza Mas não é isso Que a gente quer Não Não é bolinho Bambam Não é bolinho Bambam Olha Guys O que vai acontecer Agora Aqui não vai mesmo Não adianta Não adianta Aqui não vai Não adianta ir por ali Que não Não vai Bambam Fala comigo Aqui pertinho Do vidro Olha isso Uou O Bambam Pula o vidro Galera Vocês viram isso Ele quebra o vidro Esse aí com certeza Não é do bem É E claro que não podia faltar É Uou O jumpscares Galera Se você perdeu algum Ou não lembra Olha só que irado Os jumpscares Já era Pegou no pescocinho Foi pro lobby Agora olha A versão secreta Do jumpscare Galera Que vocês não esperavam Se liga nisso aqui Se liga nessa versão secreta Olha isso Uou Irado O monstro devora a gente Irado né É só porque é o jogo né Mas beleza Vamos lá Outro Agora O NAB NAB Versão original Jumpscare Tá galera Se liga Versão original A gente já sabe Que é essa aqui Ai caraca Vou dar muito medo E agora A secreta Olha O susto secreto Tá galera Do NAB NAB Que irado Aparecendo Mortal Kombat Vários finais Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso família Olha isso família Olha isso família Ele enrola a gente Cara Muito doido Beleza Final secreto Final secreto não Final original Da Bambalena É esse Final não Jumpscare Agora o secreto Aquele era o normal Vamos ver o secreto agora Se liga A Bambalena também É muito assustadora né Enganou a gente Fingiu que era boazinha Deixa o like galera Se inscreve Ativa o sininho Todas as notificações Que a Bambalena tá vindo E vai pegar a gente Uou Esse foi demais Velho Sério Vamos ver de novo O jumpscare da Bambalena É o melhor de todos Olha isso Gostou galera Clica no botão de inscrever-se No sininho Todas as notificações Pra gente chegar a 600 mil Inscritos E não esquece De comentar qual a sua idade Aqui embaixo Que eu vou tá dando Coraçãozinho E até o próximo vídeo No pai também joga 2.0 Tá pegando fogo Se inscreve Se inscreve Se inscreve E inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve E inscreve Se inscreve E na moral Se inscreve Se inscreve Se inscreve E inscreve E inscreve No canal Vai Quem Que geral É Clica nos outros vídeos E deixa seu likezinho Tchau, tchau.